Em um julgamento que durou mais de 10 horas, o Tribunal de Júri Popular absolveu o policial militar Luiz Carlos Fragoso pela morte do policial civil Eduardo Teixeira Moreno, em um bar de Rio Preto. O crime aconteceu em fevereiro de 2018. Segundo informações do processo, Eduardo chegou na casa onde morava e teria ficado irritado quando viu que tinha um carro atrapalhando a entrada da garagem. Ele começou a acelerar a moto e o barulho incomodou os clientes de um bar. Houve um bate-boca. Um dos clientes foi em direção a ele com uma cadeira. Sentindo-se em desvantagens, sacou uma arma. Eduardo I atirou no chão e, em seguida, atirou novamente e acertou a perna de um homem. O policial militar Luiz Carlos, que também estava no bar, pediu que Eduardo largasse a arma. Ele não obedeceu e houve uma troca de tiro entre os dois. Durante o júri popular, o advogado de Luiz Carlos alegou que o cliente agiu em legítima defesa.